O técnico Leandro Zago iniciou nesta semana os trabalhos na cidade do Galo, com passagens por equipes de base no Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta e Guarani, entre outros, o novo comandante do time sub-17 do Atlético obteve recentemente a licença A para treinadores, em curso promovido pela CBF Academy. O primeiro desafio de Leandro Zago na temporada será defender o título estadual conquistado no ano passado. A tabela do Campeonato Mineiro 2018 ainda não foi divulgada, mas a estreia da equipe na competição será no dia 21 de abril. Nós temos ainda um período de preparação para o estadual, depois temos competições muito fortes, como a Taça BH e a Copa do Brasil sub-17, que também são competições foco para nós do clube. E a gente vê uma perspectiva boa pelo alto nível que a gente tem hoje de estrutura, de atletas, de comissão. E a gente, estou dando início hoje ao trabalho, estava na Granja Comari fazendo o primeiro módulo da licença A dos cursos da CBF. E pelo que eu vi aqui no Atlético, a gente tem uma capacidade, tem um potencial para ser top no Brasil, para ser uma equipe de ponta, por tudo que eu vi aqui, pelas pessoas, pela estrutura física. E agora, conhecendo os atletas, pelo nível do que eu encontrei dos atletas aqui, eu vejo muito potencial e tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho de excelência, tanto na perspectiva de formação, de projetar atletas para a equipe profissional, como também de resultados, que isso é importante para que a gente consiga trabalhar em cima de uma ideia de atletas vencedores, com a mentalidade de vitória ali muito consolidada. Legenda Adriana Zanotto